Quando ficou claro que o objetivo central era efetivamente, tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que deveria que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Monique, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Delayol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada. Eu quero provar. Montada aqui dentro, montada no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, com depoimentos de procuradores, com filmes gravados, e agora mais agravado com a criação da Fundação Criança Esperança do Delayol, pegando 2,5 bilhões de reais da Petrobras para criar uma fundação para ele. Fora 6,8 bilhões da Odebrecht, e fora não sei quantas outras coisas. Eu tenho uma obsessão. Você sabe que eu não tenho ódio, não guardo mágoa, porque na minha idade, quando a gente fica com ódio, a gente morre antes. Então, como eu quero viver até o 120, porque eu acho que eu sou um ser humano que nasceu para ir até 120, eu vou trabalhar muito para provar a minha inocência e a farsa que foi montada. Por isso eu vim para cá com muita tranquilidade. Havia uma briga no sindicato naquele dia, entre os que queriam que eu viesse e os que queriam que eu não viesse. E eu tomei a decisão de falar, não, eu vou. Eu vou lá. Eu não vou esperar que eles venham até mim, eu vou até eles, porque eu quero ficar preso perto do morro. O morro saiu daqui, mas eu quero ficar perto, porque eu tenho que provar a minha inocência. Eu tenho certeza que eu durmo todo dia com a minha consciência tranquila, que eu tenho certeza que o Deleal não dorme, e tenho certeza que o Moro não dorme. E aquele juiz do TRF4, que nem lera a sentença, sabe, fizeram um acordo lá, era melhor que um só tivesse lido e ter falado, olha, todo mundo aqui vota igual. Então eu quero, sinceramente, quem tem 73 anos de idade, quem construiu a vida que eu construí nesse país, quem estabeleceu as relações que eu restabeleci nesse país, quem fez o governo que eu fiz nesse país, quem recuperou o orgulho e a autoestima do povo brasileiro, como eu e vocês fizemos no meu período de governo, não vão me entregar. Então, eles sabem que eles têm aqui um pernambucano teimoso. Eu digo sempre, quem nasceu em Pernambuco e não morreu de fome até os 5 anos de idade, sabe, não se curva mais a nada. Você pensa que eu não gostaria de estar em casa? Eu adoraria estar em casa com a minha mulher, adoraria estar em casa com meus filhos, adoraria estar em casa com meus netos, adoraria estar em casa com meus companheiros, mas não faço nenhuma questão, porque eu quero sair daqui com a cabeça erguida como eu entrei, inocente. E eu só posso fazer isso se eu tiver coragem e lutar por isso. Eu penso que haverá um dia em que as pessoas que irão me julgar estarão preocupadas com os autos do processo, estarão preocupadas com as provas contidas no processo e não com a manchete do Jornal Nacional, e não com a capa das revistas, e não com as mentiras do fake news. As pessoas se comportarão como juízes supremos de uma corte, que é a única coisa que a gente não pode recorrer. sabe, que já tomou decisões muito importantes. Essa corte votou, por exemplo, célula-tronco contra uma boa parte da Igreja Católica. Essa corte já votou a questão da Raposa Serra do Sol contra os poderosos do arroz no estado de Roraima. Essa mesma corte votou a União Civil contra todo o preconceito evangélico. Essa corte, ela votou as cotas, para que os negros pudessem entrar. Então, ela já demonstrou que teve coragem e se comportou. Olha, no meu caso, a única coisa que eu quero é que vote com relação aos autos do processo. Eu não peço favor a ninguém, eu não quero favor de ninguém, eu não quero... Eu só quero que as pessoas, pelo amor de Deus, julguem, julguem, em função das provas. Porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O Moro tem certeza. Se as pessoas não confessarem agora, no dia da extremunção, a gente vai confessar. Ele tem certeza que eu sou inocente. Esse Delayol tem certeza que ele é mentiroso e mentiu a meu respeito. Ah, então, eu estou aqui, meu caro, para procurar justiça, para provar-me inocente. Mas estou muito mais preocupado com o que está acontecendo com o povo brasileiro. Porque eu posso brigar. E o povo nem sempre pode. O senhor fica mais preocupado aqui, preso na Federal, com o que lá fora? Com seus filhos? Com a sua família? O que lhe preocupa? Saber que eles estão passando dificuldade para se colocar na sociedade? Porque, diferente do que disseram, muitos não estão numa situação financeira... Não, estão todos mal. Todos, todos mal. Eu estou com os meus bens todos bloqueados. Você vejo um absurdo. Uma coisa absurda, só para alentrar o que está acontecendo nesse país. Eu tinha sido multado em 32 milhões de reais para pagar não sei o quê. O STJ diminuiu para 2 milhões. Ora, qual é a diferença de 32 para 2? Qual é a lógica? Qual é a lógica até de multar em 2? Eu estou fazendo a comparação de 32 para 2. E depois, dos dois, o suposto apartamento que o Moro mentiu dizendo que é meu, ele colocou no leilão. E quem ganhou deve ser o amigo dele, porque aquele contínio não comprava aquilo do jeito que comprou. Alguém que comprou é amigo do Moro. Ali foi um ajeito. Ali foi um trambique que foi feito. Mas o cara comprou um apartamento por 12 milhões. Olha, seu apartamento foi vendido no leilão por 2 milhões e o 2 milhões era para Petrobras. Então, qual é a multar? A pena lembrando isso. Então, eu espero que a partir desse processo que nós ganhamos em São Paulo, que a dona Marisa ganhou, eu espero que as pessoas desbloqueiem os bens, pelo menos na parte da dona Marisa, para que os filhos possam pelo menos sobreviver dignamente. O senhor fica preocupado com seus filhos, então? Eu fico. Não, mas eu tenho preocupação com meus filhos. eles vêm aqui me ver sempre, mas eu fico preocupado com a situação do Brasil. Eu, sinceramente, eu não consigo imaginar os sonhos que eu tive para esse país. Eu não consigo imaginar o sonho que eu tinha quando a gente descobriu o pré-sal para fazer esse país virar gigante. Sabe? Eu tenho orgulho e eu sonhei grande porque eu passei a ser um presidente muito respeitado aqui na América do Sul. O Brasil era referência. Eu sonhava em criar um bloco na América do Sul para a gente ter força nas negociações com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China. Individualmente, a gente é muito fraco. Sabe? Eu fui o único presidente a ser chamado para toda reunião do G8. Sabe? Eu fui muito... O Brasil foi... Eu digo eu porque eu era o presidente, mas o Brasil foi muito importante no G20. Tudo isso desmanchou. Tudo isso. Agora eu vejo o prefeito de Nova York que não quer fazer um jantar com o presidente do Brasil. O dono do restaurante se recusa. A que ponto nós chegamos? Que avacalhação!